Camarada Kim, um grande lutador social, embora do lado errado. Digo o mesmo sobre o senhor Stedney. É igual você pegar a torcida do Corinthians e as brigas que dá no estádio, você botar a culpa no Corinthians. É normal, da luta de massa, da situação que envolve muito povo, e você que participou de muitas mobilizações, sabe como é que é na rua. Das manifestações que meu movimento convocou, não houve em nenhum momento a prática de nenhum crime, não houve uma vidraça sequer quebrada. Diferente do MST, o MBL tem CNPJ, presta contas à Receita, já abriu suas contas para a polícia, para o Ministério Público e para o Judiciário. Então eu questiono se o senhor coloca à disposição seu sigilo fiscal, bancário, para que nós tenhamos essa transparência. Todos os grandes movimentos não tiveram CNPJ. Você tem notícia do CNPJ da coluna Prestes? Foi um movimento criminoso a coluna Prestes. Não, nunca conheci fatos como esse. E se aquilo for verdadeiro, isso vai contra os princípios do MST. O senhor deu uma entrevista citando especificamente um caso desta CPI, o que significa que o senhor mentiu. O senhor teve ciência assim do caso, porque o senhor comentou em entrevista. Nós defendemos o governo Lula, porque nós o ajudamos a eleger. Os companheiros não destruíram nada. Eles só entraram na Embrapa para chamar atenção de um problema que existe na região. Eu posso até fazer uma autocrítica. Foi um erro, um equívoco entrar na Embrapa. O senhor chama de erro ou desvio, eu chamo de chantagem e crime, né? Com a palavra, deputado Kim Kataguiri, por 10 minutos. Senhor presidente, senhor relator, senhor Stedley. Eu quero dar aqui mais uma oportunidade para o senhor Stedley se manifestar em relação aos depoimentos, e logo explico o porquê, aos depoimentos que nós tivemos e as provas também apresentadas a esta CPI, em relação ao caso do MST no DF, que destruiu o barraco com uma família dentro e ameaçou mulheres e crianças. O MST em Goiás, que sequestrou, amarrou e jogou na estrada a filha de uma mulher que ousou discordar das lideranças do movimento. O MST na Bahia, cujos militantes chutaram o rosto de uma mulher, que apresentou o vídeo e o exame de corpo de delito, destruíram sua casa e que ainda o senhor denunciou a existência. O senhor que disse que já foi coordenador de segurança de um acampamento do MST, denunciou a existência de milícia com uso de arma de fogo para ameaçar também quem discordasse das lideranças do movimento na região. E também em relação à invasão de fazendas produtivas ricas, que os líderes do MST, como já foi colocado aqui, ficaram na casa do proprietário, arrendaram a terra e deixaram os militantes aglomerados em barracos enquanto eles viviam com os lucros daquele arrendamento. Além de coagir acampados, segundo testemunho aqui feito sob juramento, a votar em candidatos do Partido dos Trabalhadores, inclusive indicando mesários para fiscalizar votos em urna eletrônica colocada dentro de um assentamento. Queria escutar o senhor estede sobre isso. É óbvio que o MST não pode concordar com nenhuma prática de violência, contra qualquer que seja. Lamento ser isso que vocês estão descrevendo seja verdadeiro. E a solução é, como eu disse, o poder judiciário. Onde há crimes, nós temos uma legislação, tem um poder judiciário e é eles que têm que julgar. Todos esses problemas que estão citados é da vida. Vocês não podem colocar no relatório que isso seja orientação, ainda que tenham fatos verdadeiros, da qual eu não sei. É igual você pegar a torcida do Corinthians e as brigas que dão ao estádio e você botar a culpa no Corinthians. É normal da luta de massa, da situação que envolve muito povo. E você que participou de muitas mobilizações, me imagino lá de 2013 para cá, sabe como é que é na rua. Então nós temos que ter discernimento suficiente para separar o que são fatos que eventualmente acontecem e o que é a linha política. Nós sempre advogamos, não como uma questão pessoal, que nós deveríamos adotar métodos pacíficos. Agora eu acho que o centro do debate aqui, mais do que essas pequenas questiúnculas, que em cada uma delas exige contraditório, só porque uma pessoa disse não significa que seja verdade, então vamos ouvir todo mundo daquele acampamento. Eu acho que o centro do nosso debate é o projeto pro Brasil. Esse é o meu entendimento, camarada Kim, um grande lutador social, embora do lado errado. Digo o mesmo sobre o senhor Stedney. Muito obrigado. Agora, eu não consigo considerar, como o senhor considera, uma questiúncula em quatro entes da federação diferentes. Depoimentos com práticas, mostrando práticas muito semelhantes, quase que idênticas de lideranças do movimento, uma questão menor ou uma questão à parte. Muito menos uma questão a ser tratada só pelo poder judiciário ou pela polícia ou pelo Ministério Público. O senhor, como liderança do movimento, se houvesse dentro do movimento Brasil Livre, movimento do qual sou coordenador, algum depoimento, alguma denúncia de extorsão, de ameaça, de trabalho análogo à escravidão, imediatamente eu tomaria as medidas necessárias pra afastar aquele sujeito pra ele responder por aquelas denúncias e justamente ele ser responsabilizado por elas. Eu não diria, não me eximiria da responsabilidade e diria não, isso aí é só com o judiciário, é só com o Ministério Público e é uma questão menor. E um outro ponto também fundamental de diferença entre nós e os nossos movimentos, senhor Stedl, é que das manifestações que meu movimento convocou, não houve em nenhum momento a prática de nenhum crime, não houve uma vidraça sequer quebrada em relação às manifestações convocadas pelo movimento Brasil Livre. Mais um ponto que o senhor colocou logo no início, perguntou se eu estava anotando, sim, como um bom estudante, eu não só anotei como também fiz a lição de casa. Diferente do MST, o MBL tem CNPJ, presta contas à Receita, já abriu suas contas dos seus dirigentes e do MBL pra polícia, pro Ministério Público e pro Judiciário. Então eu questiono, já que o senhor quer fazer este paralelo, se o senhor coloca à disposição seu sigilo fiscal, bancário e também de dirigentes do MST pra que nós tenhamos essa transparência, como foi feita aí a denúncia de envio aí de dinheiro público, supostamente de maneira irregular no estado do Alagoas, pra lideranças do MST, se o senhor também coloca à disposição da CPI esses dados do senhor e das lideranças do seu movimento. É óbvio que os movimentos populares se organizam de acordo com as necessidades, desenvolvem formas de luta de acordo com o seu tempo. Isso não depende do CNPJ. CNPJ é pra quem quer se instituir como entidade, como... Isso depende do objeto. Na história do Brasil, todos os grandes movimentos não tiveram CNPJ. Você tem notícia do CNPJ da coluna Prestes? Foi um movimento criminoso a coluna Prestes. Da outros movimentos populares que existiram, agora teremos aqui 100 mil mulheres que virão do movimento das Marchas das Margaridas. Elas não precisam ter CNPJ. É uma manifestação legítima e necessária pra defender os interesses das camponesas. Então, esse tema de CNPJ, eu acho que também é menor. Lamento. Agora, em relação à minha vida pessoal, de conta bancária e tal, primeiro, desde que eu entrei pra militância e depois a constituinte fui lá. A Abin sempre me acompanhou. Foram colegas, né? Só que do outro lado. Você acha que se eu tivesse cometido algum crime, o Estado brasileiro não teria apresentado as provas pra me incriminar? Eu nunca respondi a processo nenhum. Nunca fui condenado nenhum. Sempre fui inocentado. Se houvesse algum crime que eu tenha cometido, isso já teria aparecido. Agora, sobre o sigilo bancário, eu vou consultar os meus advogados. É perfeito. É direito do depoente escolher se coloca à disposição ou não. Não há nenhuma obrigação nesse sentido. Foi um pedido, o pedido foi negado. Eu quero questioná-lo sobre a ciência do senhor em relação a esses casos. Se o senhor tinha ciência. Eu sei que o senhor já respondeu ao relator, mas eu queria que o senhor confirmasse a resposta e eu explico a razão logo em seguida. Eu não conhecia nenhum dos três fatos relatados e se aquilo for verdadeiro, isso vai contra os princípios do MST. Não conhecia até o dia de hoje? Não, nunca conheci fatos como esses. Porque o senhor deu uma entrevista pro Flow citando especificamente um caso desta CPI, que é o caso do Distrito Federal. O que significa que o senhor mentiu. O senhor teve ciência, sim, do caso, porque o senhor comentou em entrevista. E eu tenho trecho da entrevista aqui do senhor falando sobre o depoimento dos assentados no Distrito Federal. Vão tomar, vão se comportar de alguma maneira. Então essa moça que você falou, inclusive a direita levou na CPI. Aí quando a nossa turma, os deputados nossos, começaram a fazer pergunta pra ela. E aquela ameaça de morte do seu marido foi por quê? Ou seja, quando iam revelar que ela e o marido eram pessoas que causaram problemas, que eram oportunistas e por isso foram expulsos do movimento. Aí o presidente da comissão disse, não, não, esse assunto não interessa e encerrou a ouvidoria dos rapazes. Então eu quero dar mais uma vez a oportunidade pro senhor responder se tinha ciência anteriormente de algum dos casos dos depoimentos dessa CPI. Porque o senhor, antes do depoimento de hoje, deu entrevista falando sobre um depoimento que ocorreu no âmbito dessa CPI, diferente do que o senhor acabou de afirmar. O que eu disse e repito, eu não conhecia os fatos como foram descritos aqui. O caso do DF eu comentei no podcast porque assisti vocês falando. Então o senhor disse ciência. Tive a ciência depois que vocês falaram, mas não antes, como estão dizendo. Foi essa a minha pergunta. Se teve a ciência até o dia de hoje ou se não. O senhor disse que até o dia de hoje não tinha. Vamos lá. O conhecimento de um depoimento que não sabemos se é verdadeiro. Prossiga, deputado Kim. Vou prosseguir. E acredito até que isso seja o caso eventualmente da CPI encaminhar uma notícia-crime à Procuradoria-Geral da República em razão do faço testemunho prestado pelo depoente. O senhor também quis desqualificar, como todos da base do governo, os depoentes. Mesmo as provas trazidas, como eu disse, tem o exame de corpo de delito que está aqui anexado aos autos dessa CPI. Fazendo a sua explicação sobre o lumpezinato, sobre os trapos, sobre aquilo que seria o proletariado sem consciência de classe. Segundo Marx no 18 Brumário, que não tenho a menor dúvida de que o senhor leu. Mas não prosseguiu para o pós-escola de Frankfurt, que tem um papel, que coloca o lumpezinato num papel diferente daquele que Marx colocava na descrição de 18 Brumário no seu livro em que trata de Napoleão Bonaparte. Mas, de todo modo, o fato é que todos os depoentes que vieram aqui, aqueles que vieram na condição de testemunha, trouxeram provas daquilo que aconteceu. Eu quero questionar o senhor sobre afirmações que eu já escutei de deputados que debateram comigo, deputados que inclusive são membros dessa CPI, que já debateram comigo em rádio, em televisão, sobre MST. E que já afirmaram abertamente sobre pedidos do MST de cargos no governo. Já houve algum pedido, ou há algum pedido, para que membros do MST ocupem algum cargo no governo? Seja superintendência do INCRA, seja algum cargo no Ministério do Desenvolvimento Agrário, ou qualquer outro cargo público no âmbito da administração federal? O MST nunca pediu cargo em governo nenhum, desde a nossa existência no Sarney. No entanto, a pergunta é o revés. Muitos governos identificaram militantes do MST como pessoas que poderiam contribuir na administração pública. Isso acontece em prefeituras, acontece em governo do estado, e acontece no governo federal. A política do MST é, isso depende da vocação da pessoa. E a pessoa é que decide, não o MST. Com isso, quero aproveitar a oportunidade também para dizer, o MST defende como linha política. Primeiro, nós defendemos o governo Lula, porque nós o ajudamos a eleger, para superar esses tempos sombrios em que o fascismo tomou conta do estado brasileiro. Então, nós somos corresponsáveis e nos orgulhamos disso, da eleição do governo Lula. Porém, porém, vamos defendê-lo, não por sermos bajuladores, mas porque nós vamos defender o governo Lula dos seus inimigos. Quem são os inimigos do governo Lula hoje? É o capital financeiro, é o Banco Central, é esse latifúndio improdutivo que vai lá invadir as áreas indígenas, que vai invadir a área quilombola. Nós vamos defender o governo desse tipo de ataque. Segundo a linha política, faz parte dos nossos princípios, Salles. Nós sempre mantivemos a autonomia do movimento popular. E defendemos isso não só para o MST, defendemos para o MBL, para qualquer movimento popular. Mesmo que nós tenha deputado pelo PT, pelo PSB, pelo PSOL, não significa que o PSOL, o PSB e o PT têm gerência no MST. E aí, inverso é verdadeiro. Não pode ter essa mistura de interesse. Ah, mas lá no município de não sei o que acontece essa promiscuidade. Bom, sempre há os desvios a toda regra, mas eu deixo claro qual é o nosso princípio. E o terceiro princípio é que não tem sentido a existência de um movimento popular qualquer se ele não se propuser a organizar os trabalhadores para lutar pelos seus direitos. Então, nada mais civilizatório do que a existência de qualquer movimento popular, como amanhã as margaridas que virão aqui, para que ela se organize e lutem pelos direitos, no caso das mulheres do campo. Nós vimos um vídeo com depoimento de um acampado, um assentado, falando sobre a aplicação dessas, eu vou chamar de leis privadas do MST, dentro de acampamentos, que o senhor, inclusive, defendeu nessa mesma entrevista para o Flow, dizendo que, citando como exemplo uma das penas aplicadas, que seria de trabalhar 10 dias para o fazendeiro e depositar os ganhos para o caixa coletivo do MST. Aí eu pergunto para o senhor, o senhor defende, então, que em terras públicas, né, ocupadas pelo MST, haja aplicação de lei privada decidida pelo movimento? E acho que a sua assessoria copiou mal o podcast do Flow, porque eu nunca defendi isso que você está dizendo. A assessoria não copiou nada, eu assisti, Stedley. Estou ao ouvido, eu sou surdo. Bom, muito bem, então, o Ministério Público vai ouvir bem o que o senhor disse e vai confrontar com o que o senhor está testemunhando aqui. Para além disso, quero questionar, como já foi colocado, você mesmo colocou sobre as regras do MST para permanecer ou não permanecer numa terra pública, numa terra do INCRA. Quero questionar o senhor que dá o direito do MST de decidir quem fica ou quem sai numa terra que é do INCRA. Quem decide quais as famílias serão assentadas é o INCRA. Não foi essa a questão, Stedley. Nós nunca questionamos isso, e é o INCRA que seleciona as famílias, tem lá o seu ranking, agora, inclusive, saiu uma nova portaria classificando, acho, por número de filhos e tal. E é ele que decide, inclusive, quando há famílias maiores do que a terra pode, o INCRA, daí, vai buscar outras terras. Não há dúvida sobre quem decide sobre as famílias assentadas. A pergunta não foi quem decide quem é assentado ou quem não é assentado. A pergunta foi sobre quem fica ou quem sai num acampamento ou num assentamento em terra pública do INCRA. Se o MST tem o direito de escolher como tem feito, e nós temos vídeo mostrando isso e depoimentos mostrando isso, quem fica ou quem sai do acampamento ou do assentamento em terra pública. O MST não faz isso, quem faz está cometendo erro, a responsabilidade é do poder público. Se é uma terra pública estadual, é os institutos de terra estadual. Se é terra pública desapropriada pelo INCRA, é o INCRA que decide. Segundo o jornal Folha de São Paulo, o senhor deu uma entrevista em 11 de maio de 2023 e fez a seguinte afirmação sobre a Embrapa e a invasão na Embrapa. Tem pesquisa P nenhuma, não vou reproduzir o que o senhor disse, e na Embrapa há de tudo também. Tem pesquisador sério, tem picareta e também tem gente de direita, citando de maneira pejorativa, como se isso justificasse de alguma maneira alguma invasão. Aspas. A Embrapa não é essa prima dona que todo mundo tem que respeitar. O senhor não acha que é contraproducente, que ataca o agricultor familiar, você invadiu uma unidade da Embrapa em que sim, havia pesquisa, e pesquisa voltada justamente à agroecologia, para o pequeno produtor rural? O senhor não acha que como defensor do meio ambiente, da reforma agrária, atacar e destruir uma pesquisa voltada justamente para o pequeno, para que ele preserve o meio ambiente e ainda assim seja produtivo, não é algo que atenta contra o trabalhador mais pobre do campo? Porque nos últimos anos, a maior parte da pesquisa da Embrapa, que é uma empresa pública que nós defendemos, porque os governos anteriores, desde o Collor, queriam privatizá-la, que no fundo era entregar todo o nosso patrimônio genético para Cargill, para Monsanto. Você sabe bem quem são as forças que queriam privatizar a Embrapa. O MST sempre defendeu a Embrapa como uma empresa pública. Agora nós temos o direito de fazer críticas, porque 80% da pesquisa da Embrapa era destinada aos interesses do agronegócio. E nós queremos que, pelo menos como empresa pública, ela se dedique também a pesquisar os temas de interesse da agricultura familiar. Em relação à Embrapa de Pernambuco, o que nós recebemos de informe, até pela imprensa, que lá não havia pesquisa para agricultura familiar, mas reconheço, se houve, foi um desvio, vamos dizer assim. No entanto, note, os companheiros não destruíram nada. Eles só entraram na Embrapa para chamar a atenção de um problema que existe na região. Qual é o problema que tem na região? De um lado, você tem 40 mil hectares de terras públicas, não precisa desapropriar ninguém, nos chamados perímetros irrigados, controlados pelo DENOX e pela CODEVAS. E do outro lado, você tem 8 mil famílias acampadas. É óbvio que está aí o conflito armado. Agora, quem vai lá dizer para as famílias acampadas? Espere, espere, espere que o governo Lula vai resolver. Eles têm autonomia, que é o que tenho procurado esclarecer aqui todo o tempo. Cada acampamento tem autonomia do que faz. Ah, muitas vezes eles exageram ou erram. Concordo. Às vezes eles exageram e erram. Mas eles têm o direito deles decidir. Nenhuma instância nacional decidiu que eles deviam ir. Eu posso até fazer uma autocrítica, porque os jornalistas me perguntam. Tá bom, foi um erro, um equívoco entrar na Embrapa. Mas eles decidiram, porque era a área pública mais próxima, e entraram na Embrapa não para reivindicar a área da Embrapa. Entraram na Embrapa para chamar a atenção da opinião pública. E conseguiram. O que o senhor chama de erro ou desvio, eu chamo de chantagem e crime, né? O senhor foi confrontado com esse dado duas vezes já na audiência de hoje, mas ainda não foi capaz de responder. Eu queria uma resposta direta do senhor em relação ao fato do maior desmatamento percentual na Amazônia legal, segundo os próprios órgãos do governo, e segundo estudo de consultoria dessa própria casa, vem de assentamentos, né? E no final das contas, a multa é paga pelo INCRA, porque, como o MST não tem CNPJ, outros movimentos também não, fica muito difícil de responsabilizar os reais responsáveis por esse desmatamento na Amazônia legal, cujo, repito, maior percentual é na Amazônia legal. O senhor é um defensor do meio ambiente, esse desmatamento não deveria ser combatido? Eu não entendo nada da Amazônia. Houve ou há desmatamento em projetos de colonização do INCRA? Certamente deve ter havido. Porque isso, o que foi? Foi a política do INCRA na década de 70, onde muitos dos meus parentes lá do sul foram transferidos do Rio Grande do Sul para a Amazônia, ou do Nordeste, naquela política do general Médici. Vamos dar terra na Amazônia ao homem sem terra. E então a política de colonização da Amazônia tinha esse objetivo. Esvaziar a pressão social que havia no Nordeste e no Sul pela reforma agrária, construíram aquelas BRs e jogaram o povo lá. E o povo o que fazia? Não tinha outro jeito que desmatar. Agora, nós como MST, sempre defendemos. Nós somos contra os projetos de colonização na Amazônia. Há 5 milhões de famílias que trabalham com uma agricultura familiar no Brasil. Gostem vocês ou não, é eles que dão emprego para 18 milhões de pessoas, é eles que produzem para o mercado interno, e em alguns casos, como o laticínio, suínos, aves, produzem também para o mercado externo, os nossos parentes lá do sul. Desses 5 milhões, 500 mil são famílias assentadas, que graças a Deus agora têm dignidade, têm terra, têm casa, têm educação. Nos assentamentos do MST, podem pesquisar o contrato de universidade. Não há mais fome, não há desemprego, não há criança fora da escola. Há 500 mil famílias dentro do universo dos 5 milhões, que são projetos de colonização. Um deles, o deputado Faleiro. Lá nos projetos de colonização na Amazônia, acontece tudo. Nós defendemos o desmatamento zero. Repetimos várias vezes para o atual governo. Não é necessário mais desmatar, mais nenhum hectare de terra no Brasil, para manter a produção de alimentos. É uma burrice seguir defendendo. Mas pior, nós temos que ter uma política pública para reflorestar em todos os biomas, não só na Amazônia. Então, que fique claro, nós somos contra projetos de colonização. Para de levar gente para a Amazônia. Quero terminar, embora não foi a questão que tu colocou, um pouco comentando com o Salles. Salles, não te parece que é meio emblemático quando o maior produtor de soja, mesmo que tu diga, agora ele é governista, o Blairo Marge, ele tem 200 mil hectares de soja e algodão. Não te parece emblemático que ele, como bom capitalista, está fazendo essa inflexão para a soja convencional? E vai se transformar o maior produtor de soja convencional? Ou seja, é um enigma isso. E espero que sirva de exemplo para os outros fazendeiros, que são menorzinho, ou que só pensam no lucro de amanhã. Nós temos que pensar o Brasil para daqui a 30... O Blairo Marge é um latifundiário do bem, então, permitido. Não, ele não está no grupo dos latifundiários. Você não anotou direito aí quando eu falei. O Blairo Marge não é um latifundiário? O latifúndio é um modelo predador. O Blairo Marge é do agronegócio. E ele mudou de lado. Ele era do agronegócio. Do agronegócio. E agora? Mas mudou de lado não é porque votou no PT. Até porque ele foi ministro do Lula. Ele mudou a matriz tecnológica das suas fazendas. Quero perguntar, olha, no site do MST, se tem camisa de algodão a 70 reais, boné, abarreta, MST, LGBT, 60 reais, e também a declaração de que MST é uma marca registrada. Registrada no nome de quem? E esse recurso da venda vai para a conta de quem? Desconheço que MST tem a marca registrada. É o que diz o seu site. Não existe nenhuma marca registrada em nome do MST. Bom, como o último questionamento, se diz tanto sobre a agricultura familiar e saudável do MST, por que nos armazéns dos assentamentos do MST a gente só encontrou o produto embutido e enlatado? Os armazéns do campo é apenas uma loja para mostrar para a sociedade urbana de que hoje há tecnologias suficientes para produzir todos os alimentos que nós necessitamos de forma agroecológica. Desde o leite de cada dia até produtos mais sofisticados, geleia, sucos, farinhas, etc. Então lá é muito mais uma amostra. A nossa preocupação, que me imagino seja o teu intuito, a nossa preocupação como áreas de assentamento é produzir para as massas, produzir para a merenda escolar, produzir para vender para o PA, que é um ótimo programa de compra antecipada de alimentos. E evidentemente, como os armazéns estão em capitais e são terceirizados, cada armazém tem a sua autonomia, eles procuram comprar e distribuir produtos que passam pela agroindústria, que daí não correm o risco de deteriorar ou prejudicar. Mas lá também, nos poucos que eu visitei, eu vi também frutas, verduras, então não é só enlatado como o senhor disse. Fala pessoal, o negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa, você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar. e vai ter acesso a todos os nossos documentários, no Legislativo, e vai ter acesso a todos os seus documentários.